Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então chega de enrolação e vamos para a notícia. Os próximos dias serão decisivos para que o Corinthians saiba se o técnico Vitor Pereira continuará ou não no comando do clube em 2023. O treinador está na reta final da definição e deve comunicar a direção logo após a final da Copa do Brasil contra o Flamengo na semana que vem. A expectativa da direção do Corinthians é grande para a permanência do treinador e tem se mostrado muito ativo no planejamento da próxima temporada e deixou bem claro seu desejo de seguir o trabalho no Alvinegro para o ano que vem. Mesmo assim, o principal empecilho para que isso aconteça é o fato da família do treinador estar em Portugal e ter a impossibilidade de se mudar para o Brasil neste momento, principalmente no caso de sua sogra, que está em tratamento e não poderia sair do país. No momento, a situação acerca dessas questões familiares geraram até um certo pessimismo na direção do Corinthians, mas eles nunca deixaram de ter a manutenção do treinador como uma prioridade no clube. Ainda assim, houve discussões internas sobre nomes e perfis de profissionais que poderiam substituir o português caso ele resolvesse deixar o timão, o que mostra uma evolução na diretoria do Corinthians, que não quer cometer os mesmos erros do começo deste ano, em que o Corinthians ficou quase 19 dias sem treinador, o que atrapalhou muito no planejamento e na pré-temporada do clube. Nas primeiras conversas sobre o futebol do Corinthians para 2023, a participação de Vitor Pereira havia sido discreta, dando opiniões e sugestões até pela proximidade com o presidente do Willio Monteiro Alves, Contudo, Vitor Pereira tem se envolvido cada dia mais na construção do projeto esportivo do timão para o ano que vem, inclusive mapeando pontos de melhorias e informando perfis e nomes de jogadores que podem suprir esses problemas. Vitor Pereira não fará o comunicado antes da final da Copa do Brasil, para não desviar o foco da decisão. No entanto, é esperado em poucos dias após o duelo decisivo que ele procure a diretoria para comunicar a sua decisão. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as novidades do timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!